Essa é a repetidora do Serap, aqui fazendo os dados aqui para a chamada do rancho do rádio amador gaúcho. Vamos ver se tem alguém que é AP para contestar a Papa Uniforme 3 Alpha Golf Mike, repetidora do Serap. Há 66 anos atrás nós não tínhamos meios de comunicação como hoje. Então, vendo essa necessidade dos próprios rádio amadores de se atualizarem, então eles se reuniam e um ensinava o outro as técnicas que estavam acontecendo e estavam descobrindo. Porque radioamadorismo nada mais é do que um estudo, é criação e desenvolvimento de técnicas de comunicação. Então, o rádio amador, há 66 anos atrás, os rádio amadores do Rio Grande do Sul, no caso, eles criaram um evento para se reunirem. Então, nesse evento a gente troca informações técnicas, a gente tem o congraçamento, a gente vai fazer a troca de informações de uma coisa que um descobriu, que outro criou, que outro achou ideal para comunicação. É isso que faz parte do nosso rancho. Congraçamento e informação técnica entre nós, radioamadores. As evoluções foram ampliando, foram se desenvolvendo. Antigamente se utilizava rádios valvulados, rádios maiores, de tamanhos enormes, que pegam essa estande que está aqui atrás de mim, um espaço igual aí de onde está o castelinho aqui do lado. Todo esse espaço era um rádio. Hoje os rádios são pequenos, hoje os rádios são de mão, hoje os rádios são transistorizados. Então, houve uma evolução. E também, naquela época, a maioria dos equipamentos de rádio era em AM, que nem uma emissora normal de rádio, AM, né? Hoje não, hoje já se opera em SSB, já se opera em tecnologias que ocupam menos largura de banda, que tu pode falar com muito mais distância, com equipamentos muito menores. Mas o radioamador, ele além de ser um hobby, além de ser uma atividade em que ele gosta de descobrir coisas e fazer comunicação entre pessoas a curtas e longas distâncias, nós somos ainda aqui no Brasil força auxiliar das forças armadas. Se houver uma necessidade para comunicação, eles vão chamar os radioamadores, que já têm uma noção, já têm conhecimento de comunicação. E também, veja bem, hoje a tecnologia, que nem eu dizia, há 66 anos atrás, não tinha celular, WhatsApp, Twitter e coisa e tal. Então, se reuniam para se comunicar. Hoje tem, mas continuamos se reunindo. Mas já pensou se nós tivermos aqui na cidade de Erechim, ou em qualquer lugar, um blackout na energia elétrica aí, como já ocorreu em Erechim há muitos anos atrás, ficamos uma semana sem energia elétrica? As torres de retransmissão de celular, em questão de 20, 30 minutos, se não tiver um gerador, elas vão parar de fazer com que o sinal dos celulares seja retransmitido para outros lugares. E aí nós vamos perder a comunicação do celular. E o radioamadurismo, através dos seus transeptores, ele vai continuar. Por quê? Porque ele vai poder utilizar um sistema de bateria, ele vai poder utilizar hoje o sistema de energia solar, ou até mesmo um catavento gerando energia, ele vai continuar. Então é isso que o radioamadurismo tem a sua possibilidade. E como você dissesse, qual é as emergências que nós podemos atuar? Eu mesmo já fiz um auxílio a um barco, que estava navegando no rio Amazonas, estava a cerca de 100 quilômetros de Manaus, e naquela época eu era da faixa de cidadão, ou seja, o PX, como eu costumo dizer, né? E entre a distância que estava o barco e Manaus, que era a sede dele, eles não conseguiam falar, porque é um ponto que a gente diz mosca branca, é uma área que não tem comunicação. Mas eles conseguiam falar comigo e eu conseguia falar com a base, a sede onde esse barco estava localizado, e eu prestei a informação para poderem ir lá e socorrer esse barco no local que ele estava. Quem lembra o Morro do Bomba, Nova Petrópolis, alguns anos atrás, quando deu toda aquela tragédia por causa das chuvas, quem chegou lá primeiro e começou a fazer envio de comunicação para a Brigada Polícia Militar, que é Rio de Janeiro, e bombeiros, foram jipeiros radioamadores. Então esses radioamadores, que eram jipeiros, estavam lá na região, e eles com seus equipamentos transeptores conseguiram manter contato com os bombeiros, informando da situação do local, informando como estavam os acessos, informando quais eram as necessidades de emergência para deslocar ambulância, para deslocar médicos, para deslocar alimentos. Então a primeira providência foi essa. Então o radioamadorismo, ele tem isso dentro de si.